Fala, meu povo! Beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, se você é novo por aqui, convido você a se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E pra você que já é inscrito, deixa seu like e vamos pro vídeo. Se você, assim como eu, fez merda no cabelo e agora quer esconder, eu vim trazer pra vocês aqui alguns penteados. Se você que chegou aqui não sabe o que tá acontecendo, eu gravei um vídeo aqui pro canal cortando a minha franja. E eu vou mostrar pra vocês agora como esconder a cagada que vocês fizeram. Então vamos lá. Se você não viu o vídeo onde eu mostro cortando o meu cabelo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Que eu tava cortando a minha franja em casa sozinha e deu muito errado, já estou avisando. Então se você não viu o vídeo, vale a pena lá conferir pra você não cometer o mesmo erro que eu. Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra você que cortou a franjinha, por algum motivo não gostou, eu vou mostrar pra vocês alguns penteados que vão ajudar você a esconder essa cagada. Primeiro eu já tô usando aqui, né? Que é um lenço. Eu vou tirar pra vocês verem. Interrompemos essa programação para um comunicado super importante. Eu preciso que você dê um like aqui no vídeo, se inscreva aqui embaixo. Se você não for inscrito, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Por enquanto é isso. Obrigado por assistir. Então vamos lá. Ó. Aqui está a minha franja. Linda demais. Então vamos lá. O primeiro penteado é o seguinte. Vocês vão pentear todo o cabelo pra trás. Pentear todo o cabelo de vocês pra trás. Penteou o cabelo pra trás, vocês vão colocar o lenço. Um turbante, alguma coisa do tipo. E basicamente... É isso. Bem facinho. E eu gosto muito também de jogar essa parte do cabelo por cima. Acho que fica bem bonitinho. Então esse é o primeiro penteado. Dá penteado. Dá penteado pra vocês verem. Ó. O segundo penteado vai ser o seguinte. A gente vai pegar, né, a nossa franja. Vamos botar ela assim pra trás. Vamos dar duas voltinhas. Vamos pegar uma pregadeirinha que vocês tenham e vão prender aqui. E basicamente é isso. Terceiro penteado. A gente vai precisar de quê? Da pregadeira também. Vamos pegar toda a nossa franja. Vamos colocar ela assim, para o lado. Vamos pegar aquela pregadeirinha que a gente tava no começo. Prender. E tacar o cabelo por cima. Pronto. O sei lá quantos penteados que eu já me esqueci. A gente vai pegar essa parte aqui do cabelo. Que a gente fez a nossa franja. A gente vai torcer. A gente só vai girando assim. Não é torcer igual a gente não torcendo pra copa, não. É ir girando assim. Girando, girando, girando. Aqui você tem a opção de prender. Que daí vai ficar assim. Um tupetinho. Vai ficar o cabelo assim. Ou vocês podem pegar um elásticozinho de cabelo. Um elásticozinho de cabelo. E prender tudo pra cima. Eu vou prender de lado. Vai ficar diferente. Assim. Bem tambre. Né? Tá. Próximo penteado. Gente, lembrando que eu não sei. Eu só tô fazendo aqui. Mas eu nem sei penteado nenhum. Próximo penteado é o quê? A gente vai pegar essa pontinha onde tá a franja. Vamos enrolar. Enrola, 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 enrola. E prende lá atrás com uma pregadeirinha. Ou com um grão. Do outro lado a mesma coisa. Enrola. Enrola, 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 enrola. E prende com a pregadeirinha. E vai ficar assim. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais dicas de penteado pra esconder a franjinha, comenta aqui embaixo. E deixa bastante like pra me ver que vocês gostaram. E trazer mais vídeos como esse. Tá bom? Então minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa o like. Se você não gostou, obrigado pela visualização. Um beijo. E até o próximo vídeo.